A gente volta com essa viagem no tempo para entender como funcionou a Câmara dos Deputados na votação da PEC das Praias. Essa votação foi em 2022, é um projeto de 2011 que ficou adormecido, estava tramitando muito devagar, foi esquecido no tempo e foi ressuscitado. Agora, em 2024, inclusive com o apoio importante do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A Thaisa Medeiros já aparece aqui para poder conversar com a gente, ela que vai trazer um panorama do cenário lá em Brasília, para poder contar um pouco dos desdobramentos da PEC das Praias, mas é importante destacar, e a nossa equipe de política aqui da CNN fez esse raio-x, o Lucas Schroeder, todo mundo ali se empenhou para poder olhar como foi essa votação, e a gente traz um pouco desse panorama da votação da PEC das Praias, que teve apoio, acredite você, do PSB, do PDT, do PCdoB e até de deputados do PT. Estou falando não só de partidos da base, mas aliados de primeira hora, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o governo se coloca contrário à PEC das Praias, mas quando ela foi votada lá em 2022, ela teve o apoio desses deputados que hoje fazem parte da base do governo, e teve a contrariedade de um núcleo bolsonarista, que agora defende o projeto. Você percebe como o tempo passa e as coisas mudam na política brasileira? Essa reportagem, inclusive, já está lá no site da CNN, depois você pode conferir, olha aí, ela aparece na tela para você, e ela mostra como os deputados votaram por partido. Eles, de fato, tiveram uma votação diferente do que a gente hoje percebe em termos de manifestação. Você teve, por exemplo, no caso de partidos ligados à base, como o PCdoB, apenas um voto contrário e sete votos favoráveis à PEC das Praias. O Pedro Wenceslau, nosso analista, até conversou com o deputado Orlando Silva, que se manifestou favorável agora à PEC das Praias. Ele foi um dos muitos aliados do governo, ex-ministro dos governos do PT, que, inclusive, defendeu publicamente essa proposta. Que tem, entre outros, um patrocinador, ou talvez aquele que abençoa, com um peso político importantíssimo. A gente está falando do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele saiu em defesa da PEC das Praias e afirmou que o projeto não trata de privatização.